Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei você pra despedir Tem uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu nele escrevi Vance eu sei, passa esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Você não sabe que sinal é aquele E nem sequer se lembra de olhar E aqui tão longe eu pego na viola E aquele verso começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não saiba o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer às vezes tenho vontade Essa vontade o meu peito feriu No dia que doer teu coração De uma saudade que tanto senti Vance chorando passa no mourão E lê o verso que eu mesmo escrevi Música Amém.